Carro B10, agora aqui na Infinity Vehicles, porque eu estou na loja do homem do resto de rico, do filet de boi, a loja do homem que mais vende carros no norte de Santa Catarina. Eu estou falando dele, Torres. Vamos vender carro hoje, Torres, bom dia. Bom dia, bom dia a todos. Infinity Vehicles, mais uma vez em parceria com o Carro B10. Vem que a Infinity Vehicles tem várias promoções para vocês agora. No restinho do ano vem para a Infinity, que aqui tem. Aqui dá negócio, vem para a Infinity Vehicles. Olha só a primeira oferta que tem para você aqui na Infinity Vehicles. Esta Captiva Sport é uma 2.4 2012. É completa essa de R$ 47.900 por R$ 40.900. R$ 40.900 é 7.000 regais de desconto. R$ 7.000 de desconto. Agora, olha só este palio. É um Fireflex 2007 por apenas R$ 13.900 só. R$ 13.900 é para tirar da loja. Manda mensagem agora para o WhatsApp que está na sua tela. Mais uma super oferta. EcoSport. Esta é uma XLT Câmbio Automático. R$ 2.900 é o ano de R$ 31.900 por R$ 27.900. Apenas R$ 27.900. Agora, para fechar as ofertas, nós preparamos para você esta mega oferta. Vectra Elite com ar digital câmbio automático. R$ 2006 é o ano. Este por apenas R$ 17.900. R$ 27.900. Só R$ 17.900 é para vir para cá e levar para casa o Torres. Vem para a loja, aproveita a oportunidade e leva para casa que aqui dá negócio. Aproveitar a oportunidade e desejar a todos um feliz 2019, tá? E vem para a Infinity que a Infinity Vehicles tem. Quer trocar de carro? Quer começar o novo ano com um novo carro na sua garagem? Então, vem para cá!